Elas são integrantes de um projeto que faz a diferença em Caxias há aproximadamente 10 anos, a Casa das Luluzinhas, e estiveram no mirante da balaiada para mobilizar os caxienses a despertarem o sentimento de empatia para ajudar a quem precisa. No próximo dia 15 de junho, acontece a campanha Mãos Solidárias, uma grande mobilização para a arrecadação de alimentos que irá beneficiar famílias carentes. A arrecadação acontece durante todo o dia no Centro de Cultura. Essa campanha é de cúnio social, onde as instituições são contadas com parcerias, instituições não governamentais, vereadores, gestores, a comunidade em geral. Todos que querem, ela já está sendo realizada e dia 15 de junho, terça-feira, será o dia D, onde nós passaramos o dia todo lá no Centro de Cultura, no Salão Nobre, fazendo arrecadações através dos telefones, através de Pix e também o QR Code que estará na tela. Essa campanha é o nosso primeiro ano. O primeiro ano de Mãos Solidárias é o primeiro ano. Outras campanhas que desenvolvemos foram na Divina Providência, nós já fizemos na Divina Providência, a festa dos professores que te arrecada fundo para doação em interiores, sopão, a gente sempre faz sopão. O projeto Mãos Solidárias é realizado pela primeira vez pelo grupo, que está mobilizando pessoas do comércio e das secretarias municipais, dentre outros setores. E essa campanha que está vindo em forma de um projeto chamado Mãos Solidárias, ela é justamente para que possamos arrecadar alimentos para pessoas nesse momento de pandemia, onde sabemos que tem muitas pessoas que estão passando por muitas dificuldades. O objetivo é arrecadar duas mil cestas básicas neste dia 15 de junho, no Centro de Cultura. Quatro números de telefones podem ser acionados, caso você não possa deixar sua cesta básica no Centro de Cultura. 981-425109, 988-560721, 981-2113-89 e 981-39-2985. Então, gente, venha com a gente, participe, você que é empresário, você que pode, um pai de família que pode doar uma cesta básica, doe, para a gente poder fazer a nossa ação. Não vai ser só para a gente, a gente vai procurar bairros, vai procurar interiores da redondeza para poder fazer a nossa doação, fazer a nossa ação.